Ho, 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 já pensou em passar o Natal de Jeep Compass por apenas quarenta reais? Pois é, neste Natal você pode sair de Jeep Compass Longitude 2017 por apenas quarenta reais. Sorteio pela Loteria Federal do dia dezesseis de dezembro e tem mais. Uma moto pop cento e dez ou seis mil reais em dinheiro. Do terceiro ao quinto prêmios, quinhentos reais. Do sexto ao décimo, trezentos reais. Você compra o bilhete por apenas quarenta reais e boa sorte. Chame no WhatsApp sete quatro nove 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 trinta e nove oito oito quatorze ou nove oito oito meia um vinte e cinco trinta e nove. Vai de Jeep Compass e Feliz Natal!